O vigilante Luiz Silva é doador há cerca de 5 anos. No entanto, ele só vem ao hemonúcleo quando é solicitado por alguém que o conheça e que esteja precisando de sangue. Está fazendo uma boa ação, ajudando o próximo. A pessoa precisou porque sua esposa vai fazer uma cirurgia de coração e pediu que eu viesse. Eu estou aqui para fazer essa boa ação para ela. Atitude mais do que válida. No entanto, o hemonúcleo de Santa Inês precisa de mais doadores voluntários. Isto é, que doem sangue independentemente de serem solicitados. A população tem que se conscientizar e tornar disso um hábito em sua vida. Uma bolsa de sangue doada por uma pessoa pode salvar até 3 vidas. O hemonúcleo de Santa Inês atende a 18 municípios da região. Por mês, são requisitadas do órgão cerca de 150 bolsas de sangue. Número que normalmente não é atingido. Como forma de manter o estoque, uma pessoa que precise de sangue é convidada a encontrar quem possa doar para suprir as bolsas que sairão do estoque. Mas nem sempre há aproveitamento, pois nem todas as novas bolsas são aprovadas. A situação do hemonúcleo ficou mais complicada agora após o carnaval, quando aumenta a demanda por sangue. Ficou um pouco baixo o estoque. Estamos coletando, inclusive agora, para continuar atendendo. Antes do carnaval, o órgão fez uma campanha. Em três dias foram arrecadadas 115 bolsas de sangue. Todas foram utilizadas apenas no período do carnaval. Outro problema que o hemonúcleo enfrenta é a falta de sangue de tipagem negativa. Faço um apelo para a sociedade, para quem souber da sua tipagem sanguínea, para estar vindo doar, que nós estamos precisando muito do negativo. Independentemente do período, todos os dias há quem precise de sangue. Essas pessoas esperam pela solidariedade para sobreviver. Por isso, quanto mais gente doar, melhor é. Por dia, o número mínimo de bolsas de sangue que saem daqui para as emergências é 15. Os critérios para se tornar um doador são bastante simples. Para doar, é preciso estar sentindo-se bem, de saúde, pesar acima de 50 quilos, trazer documento oficial com foto, ter entre 16 a 67 anos de idade. Lembrando que 16 e 17 anos acompanhado pelos pais com autorização. O que você está sendo apresentado? O que você está acontecendo?